Fala galera, beleza? Como vocês podem ver, não estou mais no meu tradicional cenário ali com meus cachecóis, as flâmulas porque já estou na cobertura da seleção brasileira pelos canais ESPN em Teresópolis Esse aqui, estão vendo aqui, é o meu cenário improvisado Então não vai ter aquela mesma qualidade, se dá pra gente falar assim, com os cachecóis, alguns detalhes de futebol Mas o mais importante é a informação Então a partir de agora, estou na cobertura novamente da seleção brasileira pelos canais ESPN Já estou em Teresópolis e daqui sigo com o time até o final Ou até a final, vamos ver o que vai acontecer com o Brasil, que é o grande favorito dessa Copa América Não dá pra fugir do favoritismo da seleção Um time muito forte, com estrelas do futebol internacional Um trabalho já de longo prazo e consolidado do seu treinador Então o Brasil entra sim como o grande favorito da competição Até porque joga em casa também Esse é o favoritismo do Brasil, não tem como esconder isso E é também uma Copa América de muita pressão pra cima do Tite Atualizei meu blog no ESPN.com.br Com o texto justamente, com essa manchete, com esse título Porque tem o caso Neymar E o que vai acontecer com o Neymar na seleção brasileira Vai nortear muito o destino dessa seleção Porque manter o Neymar como capitão da seleção brasileira Será o maior erro da carreira do Tite Imagino hoje que ele não vai deixar o Neymar como capitão Acredito, não é uma informação ainda É um pouco, muito mais de opinião, feeling dos bastidores da seleção Pelo que eu conheço já das pessoas e do próprio Tite Hoje eu acredito, acho que o Neymar perderá a abraçadeira de capitão da seleção brasileira Mas eu não duvido que o Tite mantenha ele como capitão com a abraçadeira A gente vai ter que esperar realmente a apresentação do jogador do Paris Saint-Germain Que acontece na próxima semana aqui em Teresópolis Quando o Tite vai finalmente conversar pessoalmente com o Neymar E anunciar a sua decisão depois para a imprensa A solução para o Tite me parece muito óbvia e natural Daniel Alves Ele seria o capitão do Brasil na Copa Ele será titular da seleção nessa Copa América E é amigo muito próximo do Neymar Então tirar a abraçadeira do Neymar e passar para o Daniel É um movimento natural e que não vai gerar ruído internamente também O Neymar não é e jamais será um líder Ele até pode ser um líder técnico que o Tite tanto fala Mas de exemplo, de liderança Não tem condição, ainda mais depois do que aconteceu na final da Copa da França Então escolher o Neymar como capitão Eu falei muito sobre isso nos canais de SPN nos últimos meses Principalmente na época do anúncio depois da Copa Já foi um erro da comissão técnica liderada pelo Tite Um erro do Tite E manter agora será um erro ainda maior Como eu disse, para mim seria o maior erro da carreira do Tite Manter o Neymar como capitão Mas além disso, tem ainda o Thiago Silva Que não se apresenta bem fisicamente O Thiago Silva fez uma artroscopia no joelho há duas semanas Segundo o Fábio Masserejian, preparador físico da seleção Ele se apresenta já com condições de trabalhar com bola Mas o jornalista tem sempre que questionar Sempre que duvidar E eu tenho muitas dúvidas em relação à real condição física do Thiago Lembrando que a CBF tem até o dia 30 Para enviar oficialmente a lista dos 23 jogadores Que vão jogar a Copa América O Brasil faz dois amistosos ainda Em Brasília e Porto Alegre Mas para dar ritmo de jogo a alguns atletas Para definir o time Tem toda a questão de qual time será titular Eu aposto hoje numa equipe com Alisson no gol Aí Daniel, Thiago Silva Se ele realmente tiver condições Ao lado do Marquinhos e não do Miranda Acho que ele vai rejuvenescer um pouquinho a zaga Com o Felipe Luiz na esquerda E aí o meio campo de Casemiro, Arthur e Felipe Coutinho Trabalhando como meia central Na esquerda o Neymar Roberto Firmino é o titular na frente O Gabriel deve ser o titular no primeiro amistoso Por conta da apresentação do Firmino O Gabriel já é um dos sete jogadores Que estão na Granja Comari treinando E na direita eu aposto mais no Richarlison Nesse início Mas a disputa é com o David Neres Que também já está aqui na Granja Comari Assim como o próprio Richarlison Que eu citei Já treinando Então o Fernandinho é outro que está O Ederson também O Felipe Luiz São sete jogadores no total Que se apresentaram nesses dois primeiros dias de treinos Quarta e quinta-feira E aí depois desse final de semana Quando acabam os campeonatos Na Itália, na França Tem a final da Copa da Espanha também Depois dessas competições Os jogadores começam a chegar ali Por volta de terça-feira Já para o Tite trabalhar com o grupo completo Citei o Neymar Citei o Thiago Silva O próprio Coutinho é um ponto de interrogação Por conta da temporada ruim Dele pelo Barcelona O Casemiro Naufragou junto com seus companheiros de Real Madrid Se o Coutinho foi mal tecnicamente O Casemiro não teve um desempenho individual ruim Mas ele acabou tendo uma temporada ruim Junto com todos seus companheiros de Real Madrid Miranda Que pode ser uma opção ao Thiago Ou titular ao lado do Thiago Foi reserva em boa parte da temporada Pela Internacional Então é um time que realmente chega em um momento de muita pressão Para mim, desde que o Tite assumiu O Tite foi anunciado em junho de 2016 Começa a treinar para valer em setembro Setembro, outubro do mesmo ano Desde então, para mim É um momento de maior pressão da seleção brasileira Aquela lua de mel do torcedor com o Tite Do elenco, do time com o técnico, com a torcida também Isso acabou depois da eliminação para a Bélgica Citei esses problemas já em relação a alguns jogadores Então uma pressão muito, muito grande Para cima da seleção brasileira E a partir de agora então Estou por aqui com o Brasil Até o final Ou até a final da Copa América Tá certo? A gente vai conversando pelos vídeos Curtam esse aqui Se inscrevam no canal E a gente se fala Até o próximo Valeu!